Agora eu acho que não se discute muito a qualidade do jogo do Palmeiras, só se discute a do Flamengo, eu acho bem curioso, o Flamengo não fez um bom jogo, gramado muito ruim, o Botafogo contra o Flamengo joga final de Copa do Mundo, todo mundo sabe disso, é o jogo que o botafoguense espera, encara com uma rivalidade maior, isso passa para os jogadores, reveja Palmeiras 4, o Botafogo 0, dentro do Allianz Parque, o jogo de ontem, o Botafogo, não só pela mudança dos jogadores, é completamente diferente, completamente diferente, o time banana que não competiu aqui, o time que brigou, jogou com tremenda intensidade no primeiro tempo, o que não justifica totalmente a atuação do Flamengo, mas acho que ontem foi daqueles jogos que o Flamengo também tem o direito de ganhar, jogando mal, como o Palmeiras ganhou jogando mal do América Mineiro, do Cuiabá de 1x0 em casa, do Internacional tomando um sufoco do Inter no segundo tempo, levando empate, depois achando praticamente o segundo gol, depois de um primeiro tempo que foi amplamente superior, são vários jogos do Palmeiras assim, a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil 1x0, nos tomou a bola no gol, do Morumbi, São Paulo se classificou também por conta do PT do jogo, então nós temos vários jogos que o Palmeiras ganha na bacia das almas, ganha no limite, contra o Palmeiras do Flamengo, ganhar dessa maneira, ganhar de 1x0, com poucas chances criadas, faz tempo que o Palmeiras não faz grandes partidas, eu, assim, nesses últimos jogos, contra o Fluminense e o Flamengo, o Palmeiras permitiu 19 finalizações dentro da sua área, 19, não é pouco, não é pouco, assim, eu acho que o Palmeiras passou muito perto de perder o jogo de sábado, achei uma atuação aquém, acho que a imprensa esportiva brasileira enaltece demais um jogo, muitas vezes, conservador, em excesso, de um time que descansou a semana inteira, contra o adversário que enfrentou o Corinthians na quarta-feira, Ué, mas foi o que eu falei, eu não tenho visto esse futebol no Palmeiras, eu tenho visto resultados melhores do que o desempenho, aquilo que valia para o Corinthians, vale para esse recorte da temporada palmeirense, na minha opinião, mais resultado que desempenho, contra o Flamengo, bem no segundo tempo, muito mal no primeiro contra os reservas, contra o Fluminense, razoável no primeiro tempo, um gol, inclusive, espetacular, que é um brilho individual do Rony, um gol fantástico, muda um pouco a pauta do jogo, mas o Fluminense se reage, empata, domina amplamente o segundo tempo, o Ganso jogou pra caramba, o Fluminense não conseguiu marcar o Paulo Henrique Ganso, gente, eu não tenho visto o Fluminense fazer grandes jogos, no primeiro turno o Fluminense empatou seis, nesse segundo turno ele empatou dois até agora, se ele empatar mais quatro, ele perdeu dois jogos, se ele empatar mais quatro, ele já perde os pontos que o Fluminense precisa, o que vai definir isso aí, eu tenho que falar disso mesmo no final do primeiro turno, o Flamengo tem que continuar ganhando, 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 ganhando 15 jogos, empatar um ou outro, para ter chance de disputar o título, se o Flamengo continuar ganhando os jogos, ele vai, em algum momento, se o Fluminense repetir a companhia do turno, eles vão se aproximar, agora vai conseguir ganhar todos os jogos, aí entra a liberdade, em função de estarem em três competições, o Palmeiras está em duas, o Palmeiras teve descanso nessas duas últimas semanas, quarta-feira sem jogar.